E estamos ocupando toda a cidade de Recife à procura do prefeito Geraldo Júlio Esse prédio é a sede da Moura do Bem Máfia do Bem Máfia do Bem Máfia do Bem Máfia do Bem Que viemos Que viemos Que viemos Que viemos Que viemos Tentar Achar o prefeito aqui Achar o prefeito aqui Cadê o prefeito? Valeu! Wasp Marcial Valor Palou Palou Free Que viemos Que viemos Algumas Onderá E é que sobra de vez E é que sobra de vez E é que sobra de vez E é que sobra de vez